vacinado fique ligado sai do chão de mãe porque eu faço reggae no meu apê meu vizinho fica Eu acho que a gente já tem um bichinho chato pra desgraça, aquele bicho ali ficava indo praticando adulto, velho. E aí, Marcelo? Tudo bom? Peraí que eu quero falar com você, peraí, tudo bom? Cadê essa mãe? Tudo bom? Eu não sei se eu já falei com você hoje, mas... Eu não sei, velho, se você... Se eu já falava com você hoje esse dia, tudo bom? Sim, velho, diga aí. Ah, velho! Vou acertar todo mundo, todas as ticas, assim, você... Ih, velho, tudo bom? Mas porra, vai pra onde todo mundo, então, assim, velho? Tá com o dinheiro aí? Uau! Qual foi a desgraça? Vai pra onde? Porra, vou pra onde o quê, velho? Toda vez que você quer sair pra onde eu vou, porra, quer entrar em minha semana, porra! Uau, velho! Eu vou ali, velho! Eu vou ali, que vai ver se você tem feito aqui, velho! Peraí, calma! Você vai pra onde, velho? Elícia, deixa que eu carrego aqui com você, porra, aqui, ó! O que é isso aqui? Você vai pra onde? Você não vai me dizer, mas eu vou descobrir essa cara! Falou! Balão! Perfume! Camisinha! Sim, velho! Só tô vendo esse nessa realidade, é desgraça! Deixa mais camisinha e dá pra onde eu abri. Só isso aqui você vai levar? Não vai dar pra você pegar o transporte, tem que levar mais. Sérgio, você vai comer aqui no interior? O que foi, mano? Deve estar bem aqui. Me empresta aí pra chegar ali. Não, pô, mãe abriga. Não pode não, desgrau. Bate de novo aqui, você é maluco, é? Qual foi? Foi quanto aí, velho? Preste aí rapidinho pra chegar ali, pô. Segura aqui pra gente, pô. Espera aí, desgrau. Não pode não, pô. Espera aí, pô. Espera aí, desgrau. Qual foi? Qual foi, pô? Qual foi, velho? Descer pra praia, qual foi? Vai de onde, velho? Qual foi, pô? Um milhão, hoje, um e meio, né? Pô, eu falei um e meio. Hoje é meio, rapaz, você é maluco. Não, desgrau. Não, desgrau. Não puser cheio de gente, velho. Aqui só vai dar uns dois aqui, velho. Bora. Aí você vai fazer o seguinte, velho. Você vai me dar 50 contas pra te levar lá de boa. E aí? Pode 50 contas pra te levar no sul. Pô, pô, pô. Se fuder, pô. Vai dar uma com o sul, velho. Pô, pô, pô. Pô, não tem ninguém aqui, tô... Tô ficando olhando a vida dos outros, né? Pai, hein? Olha aí, desgrau. Qual foi ali o cara? O cara tá com a compra ali, qual foi dessas compras aí, ó? O cara tá com a compra ali, né? Seu cara tá com a compra ali. E aí, vizinho. Quem é aí? Quem é aí? Me lhe? Tudo bom? Me lhe para mim. Que é esse aí? O cara tá com a compra aqui, né? É esse problema, rapaz. Não me desgraça, hein, velho. É. Então, eu não me desgraça. É que eu te... esse cabrinho estupro do cara... Eu não me desgraça. Não me leve mais! Qual foi a cena? Aquela mulher ali, rapaz. Ela é gostosa, né? Ai, que fofinha, pai. Ali é minha amiga minha. Então, quem foi botar minha fita ali? Ela não ia querer não, ela não ia querer não. E como é que você sabe? Pô, ela não quer. Ela não quer não, pô. Ali é minha amiga ali. Qual foi? Bota lá minha fita lá, pai. Ela não ia querer não, é. Como é que você sabe? Ela não ia querer não, é. Você tá postando um buraco, sacola. Tá assim, tá assim. Ai, minha amiga não quer. Você tá aqui, minha parede de pandora. Fiquei. Então você é viado. Acho que é viado e caiu. Dá lá no furo e se ele para. Eu chequei aquilo ali. Ai, brisbaldo. Ah. Porra, pivete, pescador. Caralho, caralho, caralho. Porra, mata, velho. Deixa eu ver isso aqui no pescoço. Caralho, me fudei, velho. Quanto foi aí, velho? Que é desconto, velho. As duas? Que é doido, que é daqui 500, daqui 600. Isso é maluco, é? Você vai pagar 500 dessa, 500 dessa aqui? Quem é que não pago? Oxi. Porra, gente. Isso é meu brother, velho. Tá ligado, porra. O que der pra você, dá pra mim. Qualquer coisa, faltou dinheiro, pode me pedir emprestado, que é nós, tá ligado? Tô ligado. Qualquer coisa. Ó, velho. Se alguém te bater, bateu em mim. É mesmo? O que você sentia, eu sinto. Nós é como nós é irmão, tá ligado? O que me fez, teve que ter me derrubar comédia. Eu peguei agora, cara. Tá ligado? Ah, não foi tiro daquela que comer já lá, velho. Você tá ligado? Não, porra. Calma aí, porra. É... Porra. Não, não foi eu não, rapaz. O cara não ia sair. O cara ia descontar a minha comédia. Calma aí. Xota. Sérgio, sabe como é que é no interior? Desgraça. Desgraça. Como foi essa coisa que é que é que é que deu pra ele? Espera aí, porra. Espera aí, desgraça. Espera aí, desgraça. Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi daquela mulher ali, velho? Eu que? Aquela vida... Ela é massa, velho. Qual foi pra você botar na minha cica? Ela é minha amiga ali. Ela é minha amiga ali. Ela é minha amiga. Qual foi você? Já, porra. Já, quando... Na barra lá. Ela tava lá, pô. No carnaval. Que mentiroso da desgraça. Deixa aqui, vizinho. Ei, é que eu levo aqui, pô. Eu levo? Eu levo? Aí, ok. Tá pesado. Aí, ok. Aqui é... Aqui é pão, pô. Pão. Cachorro quente. Vê o negócio aqui, pô. Então foi mais de carro, velho. Domingão. Hoje, hoje, um e meio. Mais de carro, filho. É melhor. Eu falei um e meio. Dez conto, velho. Dez só pra sair daqui. Cinquenta quando chegar ali no ponto. E aí? Isso aqui tá tomando chucu. Você que é de graça, velho? Tá tomando chucu. E aí? Minha mãe. Qual foi a menina ali, pê? Aquela ali, pô? Tem o quê? Qual foi? Ela é gostosa, velho. Que gostosa que é. Ela é minha amiga ali, pô. Sua amiga? É, velho. Ela aceitei meu colarinho de dinheiro de empoldura, pê. Pô, pô.